Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana, atual presidente da Abade, Associação de Diabetes aqui de Botucatu, e hoje eu vim trazer um comunicado para vocês. Na quinta-feira, que é feriado, nós estaremos abertas normalmente, mas a partir de sexta-feira até a próxima sexta, dia 7 de junho, nós estaremos fechados. Por quê? A Abade, ela faz parte de um grupo de associações do Brasil todo, e às vezes nós temos a oportunidade de participar de treinamentos, capacitações e de fóruns, enfim, de diversos eventos que melhoram o nosso atendimento aqui para vocês. Então, dessa vez, nós estaremos participando de um fórum sobre obesidade e de um treinamento sobre o mesmo tema para poder atender melhor o pessoal com essa doença crônica que está participando aqui da Abade, né? E podendo levar a informação para atender melhor não só aqui na Abade, mas levar para os outros lugares também. Então, nós estaremos ausentes, pedimos desculpa para vocês, como a nossa equipe é muito pequenininha aqui na Abade, quando surge um treinamento, infelizmente, nós não conseguimos abrir as portas, tá? Então, a partir do dia 10 de junho, estaremos de volta para trazer muitas novidades para todos vocês.